Olá, muito boa noite a todos. No programa Lagoa Mais de hoje, nós vamos explicar para a população como será um novo projeto de iluminação pública que vai beneficiar todos os municípios aqui da região Centro-Sul, num passo a passo que a gente vai explicar a partir de agora na reportagem mostrada na edição de hoje. Representantes e prefeitos da cidade da região Centro-Sul protagonizaram na tarde desta quinta-feira mais um passo para um novo e moderno sistema de iluminação pública para os municípios através de uma parceria público-privada. Os prefeitos da região apresentaram um projeto desta vez na Câmara de Vereadores de Guaíba. Os prefeitos já oficializaram nos últimos meses a assinatura de um termo de acordo de cooperação técnica entre o BNDES e o consórcio intermunicipal Centro-Sul e também já oficializaram um contrato de trabalho com o BNDES. O consórcio intermunicipal Centro-Sul e a associação dos municípios da Costa Doce, ambos dirigidos e presididos pela prefeita de Cristal, Fábia Richter, juntamente com o prefeito de TAPS e o Rafael, já se uniram no propósito de modificar o sistema de iluminação pública de maneira eficaz através de um projeto de iluminação com melhor desempenho de iluminação pública, modernizando o sistema de iluminação pública nos municípios. Os prefeitos já visitaram o Tribunal de Contas e o Ministério Público e explicaram a ideia de implementação. A busca desses órgãos foi para afastar qualquer tipo de irregularidade dentro do processo. Hoje, o projeto avança para ser o primeiro consórcio do Brasil com este modelo e ainda está contando com o apoio do BNDES, da FURG, da Fundação Getúlio Vargas e da PUC. O consórcio intermunicipal Centro-Sul resulta da parceria formada pelos 13 municípios que compõem a Costa Doce, que é a Associação dos Municípios da Costa Doce, composta pelos municípios de Amaral Ferrador, Arambaré, Barra do Ribeiro, Camacuã, Serro Grande do Sul, Chuvisca, Cristal, Dom Feliciano, Guaíba, Mariana Pimentel, Sentinela do Sul, Sertão Santana e também pela cidade de Tapes, justamente para a realização de objetivos de interesse em comum. A atuação do consórcio está agora voltada para diversas áreas demandadas pelos municípios e essas cidades serão sim as beneficiadas pelo projeto de iluminação pública. Lembrando que além destas cidades, duas outras cidades também foram colocadas no projeto, São Lourenço e Canguçu. A PPP da iluminação pública não vai prever apenas a troca de lâmpadas para deixar as cidades mais iluminadas. A implementação que fará a substituição das lâmpadas comuns nos municípios da região Centro-Sul também possibilita a transmissão de telefonia, fibra ótica, internet e demais serviços como distribuição de internet, modernizando sistemas de transmissões das cidades envolvidas no projeto. Um contrato de trabalho já foi desenvolvido com o BNDES em parceria com a empresa Ernest Young e entre os beneficiários a serem alcançados com a execução do projeto estão com maior eficiência no sistema de iluminação pública na cidade, além de uma redução do consumo de energia, uma maior sensação de segurança e bem-estar por parte da população com a promoção de áreas turísticas, de lazer e comerciais dos municípios. O projeto já foi apresentado em Camacuã, no Auditório da IFSUL, e foi apresentado nesta quinta-feira na Câmara de Vereadores de Guaíba. Movelaria Campus, você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página, facebook.com barra contato Movelaria Campus. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campus. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99695 0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polakitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, num prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório e vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 99677 8480.